Bem-vindos ao BudaGnerd! A gente preparou uma análise sem spoilers do filme Roma, então fica ligado aí! E aqui a gente acompanha a vida de uma babá que trabalha também com uma empregada doméstica numa casa de uma família tradicional da cidade do México. E nessa interação da Cleo com a família a gente vê realmente toda a dedicação dela e tudo aquilo que ela abdica pra conseguir cumprir com o trabalho dela. Esse é um roteiro que usa muito do silêncio como uma via de comunicação aqui e faz um contraste com os barulhos do cotidiano, né? Tornando isso muito incomodativo, muito pesado, dá um tom realmente forte pro filme. E o contexto todo é marcado pela cidade do México nos anos 70. E a gente vê, assim, o bairro que aquela família mora é muito diferente dos lugares onde a Cleo e a amiga acabam passeando no tempo livre. E o pano de fundo da história é a situação política violenta do país nesse momento. A gente vê ali no filme vários protestos pra libertar presos políticos. A gente vê os estudantes liderando esses protestos e as forças paramilitares matando alguns desses estudantes no que foi conhecido aqui como um massacre de Corpus Christi. E sem dúvidas, tudo isso que acontece ao redor da família acho que faz uma analogia bem forte com os acontecimentos que abalam eles, né? É, o roteiro nos mostra muito o cotidiano, o cansativo e repetitivo da Cleo aqui. E a gente consegue sentir o peso do compromisso dela com essa família. E a gente vê ela sendo sugada pelas necessidades de cada um dos integrantes daquela família. E a gente vê ela se dedicando, assim, de corpo e alma, né? Pra aquelas pessoas. E também esquecendo um pouco das vontades e dos desejos dela. Essa inocência, essa pureza do comportamento da Cleo acho que se reflete também, por exemplo, na relação homem-mulher que ela estabelece com o Fermin. Ela age como ela sempre aprendeu ali a agir, né? Ela realmente satisfaz os outros se colocando, colocando seus interesses sempre em segundo plano. E assim ela segue se doando pras pessoas o filme inteiro. E a gente fica pensando, e se ela precisar, alguém vai se doar pra ela também? É, o filme o tempo inteiro deixa clara essa diferença hierárquica na sociedade mexicana aqui. Essa relação patrão e empregado, o tempo inteiro é mostrado. Mesmo que haja uma relação de afeto aí, no meio dessa relação, essa hierarquia o tempo inteiro ela tá presente. E o filme nos mostra ali no primeiro ato, toda aquela rotina pesada, cansativa. No segundo e terceiro atos ali, o filme nos choca com cada cena forte. Que a gente realmente, assim, vê as pancadas que aquelas pessoas tão levando a vida. É, eu acho que nisso as atuações aqui, eu acho que elas fazem muita diferença. Eu acho que a grande estrela em termos de atuações é a Yalitza Aparício mesmo, que faz a Cleo. E ela tem uma atuação mais silenciosa, assim, mas que eu acho que é muito carregada de emoção. E traz muito o peso daquela vida dela, aquela vida repetitiva. Mas que também é dotada de afeto pelas relações ali que ela estabelece. Ela que é uma atriz novata, né? E ela realmente consegue passar com essa personagem todo o peso da vida daquela Cleo. Tudo aquilo a gente consegue sentir junto com a personagem mesmo. É, o filme que traz uma força, assim, um peso, uma emoção. É difícil a pessoa assistir e não se comover. E eu acho que a gente ainda sente ainda mais esse peso quando a gente vê que é uma história que tem um pouco de relação com a vida real do diretor, do Alfonso Cuarón. Ele que também é roteirista, né? E ele consegue trazer com a câmera dele uma observação silenciosa da vida desses personagens. E às vezes, assim, chega a nos chocar em algumas cenas com umas pancadas mesmo que esses personagens levam da vida em si. É, e tudo em cores o tempo inteiro preto e branco aqui. Então, dando esse tom mais passivo do filme, com essa mensagem simbólica do filme. Então a gente vê aqui uma direção extremamente competente, tecnicamente de altíssimo nível, com várias técnicas diferentes, né? A gente vê aqui 360 graus, plano sequência, aquela câmera rasteira aqui que vai ir perseguindo os personagens e nos mostrando a vida deles, né? Então a gente realmente mergulha no filme também por causa dessa direção muito competente. E assim, essa câmera consegue nos fazer mergulhar no filme? E às vezes a gente se sente como se estivesse invadindo um pouco aquela realidade dos personagens. É, o filme tem uma qualidade técnica aqui impressionante. A gente tem, por exemplo, uma cena na praia ali que a gente não vai dar spoilers, mas a maneira como ela é filmada, o acontecimento em si, e a maneira como a direção conta aquela cena, eu acho que é realmente de comover qualquer um. A gente fica completamente impactado com aquela cena. E a câmera indo da areia pro mar, eu acho que nos leva junto, assim. É realmente impressionante. É, esse é um filme sensacional, né? Pra quem curte um filme com uma pegada mais artística, técnica e bem simbólica, a gente realmente recomenda o filme Roma. Então a nossa nota pro filme Roma é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir os outros vídeos aqui do canal Budog Nerd em que a gente comenta e analisa os filmes que estão concorrendo na categoria de melhor filme do Oscar 2019. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho